Quase meia tonelada de maconha foi apreendida em um povoado perto de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Essa droga estava pronta para consumo, seria vendida aqui em Salvador. Uma denúncia anônima levou policiais civis à comunidade de Queimada de Durval, onde foram encontrados e destruídos mais de 4 mil pés de maconha. Os agentes apreenderam também dezenas de sacos com sementes, equipamentos e cabos elétricos que levavam energia aos sistemas de irrigação das plantações. Hoje é a terceira grande apreensão de maconha em menos de um mês aqui no nosso estado. Agora, às 7 horas, 5 minutos, olha só esse caso, essa história que triste. Dois irmãos foram mortos a tiros no município de Candeias, na região metropolitana de Salvador. A polícia acredita que só o mais jovem era alvo dos criminosos. O crime aconteceu numa via que liga o distrito de Menino Jesus ao município de Candeias, às margens da BR-324. A mãe das vítimas foi identificar os corpos dos filhos. Os irmãos Wellington e Cleiton Sampaio Nascimento, de 17 e 20 anos, iam para o trabalho nas primeiras horas da manhã de ontem, quando foram assassinados. De acordo com a polícia, o mais jovem foi morto com 11 tiros, a maioria no rosto. Cleiton, que apenas acompanhava o irmão no trabalho de descarregar carretas na estrada, também acabou morto com 7 disparos. Os autores do duplo homicídio ainda não foram identificados. A delegacia de Candeias investigou o crime. A mãe das vítimas disse que não sabe por que alguém mataria os dois meninos. Ela ficou desesperada quando reconheceu os filhos. Veja como foi. Por que deu essa dor para mim, senhor? Por que, meu pai, me deu essa dor, meu pai? Eu criei meus filhos, meu Deus. Eu criei meus filhos, que é bom, não brita, gente. Já para meus filhos não roubar o que é dos outros, meus filhos nunca roubou, gente. Meu filhos nunca roubou e nunca vendeu droga, gente. Por favor, gente, por que fizeram isso, bichinha, para a Molisa? Isso que eu, na vida dele, me descarregou no piso, gente. Eu descarregou meus filhos. Todo mundo aqui dentro gostava de meus filhos. Agora, pense comigo. Você, que é mãe de família, que trabalha duro para sustentar seus filhos. Ela disse aí, eu sustentei esses meninos quebrando brita. Você que sai de casa de madrugada, que volta à tarde da noite, para dar uma vida decente para os seus filhos, que vê suas crianças estudando, trabalhando, também tentando viver de forma honesta. Imagine a dor dessa mãe. Você vê que é uma mulher humilde, uma família de poucas poços. Infelizmente, você acha que essa mãe, que essa família vai ver os autores do assassinato dos dois filhos dela na cadeia? A polícia tem tantos casos para investigar, tantos homicídios, que acontecem todos os dias. Agora, pense comigo. Como é que fica essa mãe, agora, com essas duas crianças mortas? A dor de ter os dois filhos arrancados, assim, dela, dois tiros. Ela disse que um dos meninos ajudava muito em casa, que era quem cuidava dela, que, inclusive, chegou a enfrentar o pai para defender a mãe de uma agressão. Ouça. Aquele menino ali me tirou da vida do pai, para o pai não me matar. A gente já enfrentou o pai. O pai já botou ele para fora com 10 anos de idade, gente. E ele só riu. Porque o pai queria me matar e ele me socorreu da dada do pai. Olha para a mãozinha do meu filho. Deixa eu pegar na mão dele só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar ali naquela mão dele, ali. A mão de Dudu, meu Deus. Olha o meu filho. Olha o meu filho. Triste, né? Imagina agora como é que fica essa mãe, essa família. E o apelo é para que a polícia, pelo menos, investigue e tente punir. Os culpados, embora. Eu não acredito. Não vão encontrar nunca. A polícia ainda não sabe por quê. Imagina que foi a execução, que foram 11 tiros na cabeça. Mas não sabe o motivo ainda. A mãe disse que ele não estava envolvido com drogas, nem com uma criminalidade. E aí, a polícia está investigando. Olha, você quer ir para a ilha de Itaparica, a ATWB abriu um novo lote de vendas para o dia 1 a 18 de fevereiro. Se você quer ir, você tem que se dirigir aos terminais de São Joaquim. E bom despacho para fazer essa compra com hora marcada, se quiser passar o carnaval lá na ilha. E olha, está chegando a hora. O show do Grupo Rebeldes em Salvador é nesse domingo, no Wet n Wild. Os fãs já estão em contagem regressiva. E é bom se apressar para garantir presença na festa. Tim, os pontos de venda de ingressos continuam movimentados. Quem já garantiu a entrada, aproveita para convidar os amigos. Na rede social de Tereza, o assunto é um só. O show da banda Rebeldes. E ela começa a divulgação bem cedo. Está chegando o Salvador, dia 22 de janeiro, o show dos Rebeldes ao vivo no Wet n Wild. Tereza quer sentir de novo a emoção de estar perto dos seus ídolos. Eu sou apaixonada por eles. Eu fico o dia todo no computador tentando conseguir uma repli deles no Twitter, uma oficialização, ver se eles falam comigo. Eu fico o dia todo. Eu sou oficiada por eles. Mas a garota não vai sozinha para o show. A turminha já está formada. Tenho certeza que eu vou. Eu posso... Nossa, eu faço qualquer coisa para ir nesse show. Vai ser muito legal. O sucesso do grupo Rebeldes não é só entre os jovens. O público da banda atrai gente de todas as idades. Como Jaqueline, que é mãe de Tereza. E assim como a filha, também é fã de carteirinha do grupo. Sim, sou muito fã, muito fã mesmo. Não vou perder esse show por nada. Porque a novela me incentivou a gostar do grupo. E eu estou aqui preparada para domingo, dia 22. Não posso perder esse show. A novela Rebeldes já ultrapassou a marca de 100 capítulos. E é hoje considerada um dos grandes sucessos da teledramaturgia da Record. O grupo reuniu no primeiro show aqui em Salvador cerca de 18 mil fãs. E para a primeira turnê 2012, se depender de seu Antônio, que chegou cedo no shopping para garantir o ingresso da filha, esse número pode aumentar. O sonho dela é estar realizado. Vai conhecer o grupo, assistir as músicas, todo o show completo. E só felicidade e alegria. Agora então, é ensaiar os passos para curtir o show tão esperado. Você pode comprar o seu ingresso nas lojas Iog, do Salvador Shopping, do Salvador Norte, na sede de praia do Bahia, na Boca do Rio. E a lista completa dos pontos de venda, você confere no itapoanonline.com. E olha a rede, UCI Oriente, trouxe para Salvador parte do elenco do longa-metragem Dois Coelhos, para a pré-estreia especial do filme. Diretor e atores tiveram um contato direto com os cinéfilos, com os telespectadores, que foram até um shopping de Salvador, conferir de perto a história do personagem principal. Ele se encontra na mesma situação que a maioria dos brasileiros, espremido entre a criminalidade e o poder político corrupto. A pré-estreia aconteceu no cinema UCI Oriente, deste shopping em Salvador, e reuniu muita gente que gosta de ver tudo em primeira mão. É diferente porque eles também veem a gente, entendeu? E veem o que a gente espera deles na tela e aquela expectativa deles. Então, a expectativa vem dos dois lados, a deles em relação a gente assistindo e a nossa, de saber que eles estão ali bem pertinho e que daqui a pouco a gente vai vê-los em ação. A gente praticamente tem o resultado dobrado quando a gente traz o elenco para cá. As pessoas, elas se sentem mais próximas do filme e aguça a curiosidade. Então, quando vem o elenco de produção nacional, o resultado é muito satisfatório. Então, sempre que a gente pode, a gente traz. Cheio de explosões, tiros e efeitos especiais, o filme Dois Coelhos conta a história de Edgar, interpretado pelo ator Fernando Alves Pinto. Cansado de viver entre a violência e a corrupção, ele decide fazer justiça a todo custo, em uma trama intrigante com muito suspense. Parte do elenco e o diretor do filme já passaram pelas principais capitais brasileiras para divulgar o trabalho. Nesta quinta-feira, vieram acompanhar esta exibição ao lado dos soteropolitanos. Salvador é uma praça super importante para o cinema. Quando eu vejo o cinema cheio, eu fico super feliz. A responsabilidade é grande, é muito legal a resposta do público. E tem sido muito bacana em todos os lugares que a gente vai. Depois da sessão, eu faço questão de ficar para ver a reação do público. E tem sido muito bacana, muito boa. E isso, para mim, é demais. O pessoal de Salvador realmente gosta de cinema. O baiano gosta de cinema. Então, é incrível, sabe? Uma pré-estreia é receber uma quantidade de pessoas que realmente eu já vi que vai lotar a sala. Ana Paula aproveitou a presença dos artistas para levar uma foto de recordação. É muito mais divertido, é ótima a sensação. Poder conversar antes de assistir o filme. Foi legal tirar foto com ele? Foi ótimo. O que é isso, rapaz? Isso aqui, quando chega perto disso aqui, libera uma corrente elétrica, um sensor de proximidade. E o que você vai fazer com isso? Ah, o que eu vou fazer? A ideia a ti é bem simples. Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. O Bahia Novo vai ficando por aqui. Eu desejo um excelente dia para você. Um bom fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira, às seis e meia da manhã. Você fica agora na companhia de Adelson Carvalho, do Balanço Geral. Bom dia, Adelson.